E me lembra o anselmo para a Criou E me envidia o porno para a Criou Mas Balo nem mesmo essa campanha outro ano Mas já ame, sei lá, e jovens Balo nem mesmo pra ver a força O ver a beleza Senhor, ele não era Agostinho Tinho Lina O lugar é partido, sei lá, FDD, FDD é uma TV de dinheiro na folha inteira. Vai falar ali, fala, sei lá, PDRT, lá já tem lei, partido, latir, eleição é uma TV de dinheiro, sei lá, falei maluco. Depois, para a tabela, ia a ANP, APMT, APMT, tem ferra-forro, ferra táxica, ferra-cidane. Vai lá, всё, nem você, não tá? Onde e oín sa, e o nonimista é uma ótima officer. Onde e oín sa, afarbete,IL texturas tem ferra-cidane. E o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Amém. Dê prestou a tia para a IPMT, sobutei ramélado. Portanto, porque que... Nia per culpa o éh doni o programa. Nia a díama srã. A minha mana, a minha laruca jovem ou não. A minha cara que ela e raida. Se a compara, se a preocupa, jovem ou serviço é liu. O que é isso? 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 Existe o ministro de formação profissional. a polícia, mãos em frente a ele, tiram a Airem o Estado do Neném, qualquer partido ir ao banco, nem tem que tratar a Airem o Estado do Neném, a polícia tem que estar lá junto, ou arrasca para ele, ou atua bombeiros tem que estar lá junto, ai arrasca, ou atua tua, a polícia, a polícia, ou atua bombeiros tem que estar em todos corretos, não tem que Breno Fero, e atua bombeiros tem que estar lá junto, não é? O que é isso? Vamos lá. ... ... ... E aí, o que você quer dizer? O que é isso? É uma coisa que está lá com o assalame e roubou o namoré. Vem lá, irmã. Lá com o abonana não é normal. Está na boca, está na cruz. Lá com o fratelinho, está no partido. Está no amado, está no partido. Está no armado. Nós que lá é? No armado para a abonana. Está no barulho com o abonana. Está no barulho com o fratelinho. Lá é o problema para ver eles. Não, não é? Está na coi, bau, con o conto. Agora, coi, não querendo? Não, não querendo? Não, não querendo? Não, não. Não é interesse, não é um bom resultado, é um bom resultado, não é? Não, não é? E a plataforma para o truque? Irã, lidera o Uzi. Fraterninho, o Pai, junto. E aí Eu não entendi a formação governo agora vai né? Eu não entendi... Eu não entendi a formação governo. E me fia, galera? Háu fiar... Se enertejo perder a luta e a política cursa. Háu fiar... Fretelinho P.E.G.U.T.O. Lá luta e a política cursa. Se está aí a carreira Lima, dois, 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 dois E me hili, Neneve Hã? Neneve, himi Tau que sairá Tau que lá, né, né, Sira Eita, né, Sine, Bo Nete, turte, que lhe lembre Hã? Hã? Eita, ba, hona Lima, né, Kikwan Lima, né Eita, agora, no serviço pra Lima Eita, serviço pra Sanulo Tau que lá, o que Sanulo Vem, né, né Mas, a compartei ver Eita, luta pra Lio Barreira Eita, a luta pra Lio Barreira Eita, a luta pra lá É que 위해서예요 Partido Alternante Partido Alternante Benedictor Banulic Basama E Noe maar bom